e olha que maravilha que está espécie de maracujá e olha que maravilha crescendo que lindo cuidado com os marimbondos aí tá aqui os marimbondos atacam meu marido aí eu falei para vocês que esse lado aqui é onde ficam os cítricos né as frutíferas porém os cítricos mesmo e se a gente não tirar desbastar né porque as suas bananas elas caem em cima das frutíferas e não pode é necessário mas já foi bem limpo que antigamente esse lugar que não pegava sol aqui tem muita banana maçã gente mas olha o tamanho desse dessa penta não é nem um cacho ele dá muito pequenininho então a gente está procurando eliminar os pés de banana maçã deixar um ou outro essa aí olha para vocês terem noção o vento forte olha fez cair e ela caiu ó esse é o fumo bravo que também é só isso é só algo que não serve para nada essa aqui caiu em cima das bananas estava tão maltratando tudo aqui e assim a gente corta ela rebrota e assim a gente vai fazendo a gente não tira na raiz a gente limpa esse ano gente olha só que interessante nós estamos em começo de dezembro e as frutíferas os cítricos já estão crescidos porque tem chovido muito para o lado de cá e a gente tem tratado melhor os pés de cítricos né e o interessante porque nessa nessa mesma época eu não me lembro o ano passado eu não me lembro de ver cítrico no pé porque o ano retrasado ano retrasado e ano passado praticamente nessa época não choveu e aqui choveu demais e nessa mesma data só tinha caqui no pé interessante que todos esse ano vieram juntos todas as bergamotas todas as laranjas junto com caqui então estão crescendo tudo junto então achei interessante mas porque tem chovido bastante esse ano graças a deus nós sabemos que vem um verão assim bem forte já está vindo né e mas faz parte da natureza então eu creio que elas estão se desenvolvendo com essa chuva de uma vez por conta do verão né castigante que está vindo por aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não é época, mas tem laranja madura. Tem uma trepadeira subindo aí, essa trepadeira é terrível. Tudo pé de banana, com essa trepadeira subindo. Olha aí, um monte de trepadeira nele, no pé de goiaba. Não sei a cor torre aí. Terrível, essas trepadeiras. Tá cheio de trepadeira, tá subindo uma laranja sanguínea. Tá vendo esses barbantes aí? Tudo é pé de uva, olha só que legal. Olha o tamanho dos pés de uva. Tá assim, os pés de uva estão crescendo. Olha que maravilha. Nós colocamos o barbante, amarramos em cima. E assim direcionamos todos os pés de uva. O que você acha? O que você acha? Obrigado.